Então pessoal, essa minha palestra vai trompar o malabarista. Eu tô começando aqui com essa imagem do Twitter, algumas pessoas já devem ter visto isso lá no Twitter. Tô muito orgulhoso de ter isso aqui, de muitos coraçõezinhos. Galera, tô passando aqui pra vocês também. Isso aqui, foi quando eu comecei a montar a palestra, já tinha 113 lá, acho que tem mais de 120 lá, e achei legal pra caramba. E tudo começou lá. Começou no Twitter essa ideia de fazer essa palestra, de fazer essa brincadeira, de começar a estudar isso aí, tudo começou ali no Twitter. Até, eu tava conversando com o Elias, esse cara aí, o Ned Batchelder, ele é um cara bem ativo na comunidade Python, ele tem uns posts muito bacanas sobre Python, e ele postou assim, no finalzinho de 2015, essa coisa assim, ó, ache alguma coisa física pra aprender. No caso dele, especificamente, ele queria aprender a fazer virada olímpica na piscina, e queria aprender a fazer malabarismo com cinco bolas. Ele disse que tinha sete anos que ele tinha já postado aqui, ó, vou aprender esse ano. Então, todo ano ele ia tentar de novo fazer com cinco bolas, mas ainda não tinha chegado lá. E eu li o blog dele, achei legal pra caramba, e falei, pô, acho que eu vou tentar, né? Beleza. Aí ele me respondeu, ó, que massa, velho, isso é uma comunidade Python, por isso que eu gosto de Python. Ele vai dizer, ó, se você vier na Pycom, eu te dou uma aula. Porra, velho, massa, fiquei orgulhosa, falei, não, agora eu tenho que aprender mesmo. Então, desde o dia 31 de dezembro aí, eu tô todo dia treinando, 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 pra tentar aprender esse negócio aí. E aí o malabarismo, o Roger vai fazer mais uma demonstração aqui na frente, não é, Roger? É uma coisa... faz aí. Ó. Chega aqui no palco, aqui pra câmera te pegar. O malabarismo em si, assim, com três bolas, essa coisa assim, é razoavelmente simples, né? Assim, você... é o mesmo movimento nas duas mãos, né? Você joga as duas bolas pra dentro e pega com a outra mão e tal. Esse é o jeito... por incrível que pareça, é o seu jeito mais simples, assim, é o jeito de começar esse aí, né? Assim, você tem várias formas, vários movimentos e tal, mas esse é o jeito que a gente começa. Obrigado, Roger. E aí, assim, só que, cara, eu sou programador e eu estudei muito gestão de projeto, aquelas coisas assim, né? A gente faz carreira de TI, a gente nunca... é só atacante ou só defesa, né? Você joga em todas as posições. E eu falei, cara, eu queria um jeito de medir. Será que eu tô avançando, né? Assim, pô, hoje eu fiz quantas? Amanhã eu fiz... Eu falei, ah, vou aproveitar, né? Já que é a comunidade Python que tá me chamando pra aprender malabarismo, vamos aprender um negócio aqui com Python e fazer OpenCV. E aí, se vocês forem lá no site, vocês vão ver aí, ó, o OpenCV, o biblioteco OpenCV, você pode baixá-lo pra Windows, pra Linux, pra Mac, Linux barra Mac, iOS, não sei nem o que isso quer dizer. E mais o jeito que eu fiz, foi esse aqui, ó. Nosso amigo Stalman. sudo apt-get install Python OpenCV, você tá com todas as dependências, tá tudo lindo. Enfim, leva um tempinho aí, ele vai baixar tudo, mas, assim, um comandinho só, você resolve seu problema, e aí já pode começar a brincar. Só tem esse problema aí, né? Essa biblioteca, se eu olhar as dependências dela, eu não... Desculpa, eu não consigo ver o mouse aqui, ó, tô vendo. Então, assim, ela depende do Python antes de 2.8, né? Ou seja, 2.7. E aí a gente tem que parar e começar, cara, olha aqui o meu adesivinho aqui, ó. Não sei se vocês vão ver, tem um adesivinho, um Python 3. Com essa palestra voltada pra iniciantes, eu falei, cara, eu tenho que parar um segundo e falar, galera, vamos estudar Python 3, hein, galera, já tá na... passou da hora. Mas, infelizmente, sim, pra esta coisa específica, esta brincadeira que a gente vai fazer, a gente vai fazer em Python 2, tá? É só pra vocês não me xingarem, na hora que a gente estiver fazendo, nós demos aqui. Essa biblioteca, o próprio OpenCV, a partir do 3.0, ele já tem... Porque ele tá como o Python, né? Assim, ele tem uma versão 3 rolando, e tem uma versão 2 também em paralelo. A versão 3 já tem os hookups, assim, uma APIzinha pra Python, mas essa daí ainda não tem, então ficou pra mais tarde, e aí isso depois vai virar pacote no Debian, então até ficar fácil, maduro, do jeito que tá esse, vai levar um tempinho. Então, vamos fazer uma coisa de coragem aqui, vamos tentar fazer uma demo rapidinha, só pra eu mostrar pra vocês. Isso aqui, eu tava fazendo... capturando aqui vocês, desculpa aí. Vocês vão ver, a câmera ela fica azul quando eu começo a pegar alguma coisa. Então, vou dar um Ctrl L aqui, não pra esconder o Python 2.7, que eu já falei que eu tô usando, mas só pra ficar mais fácil de vocês verem aí o que eu tô fazendo. Então, eu importo a biblioteca, e aí eu posso fazer assim, câmera igual a cv2.videocapture, e eu passo um inteiro, ou passo um nome de arquivo de vídeo e tal, vou passar um, zero seria a minha webcam aqui, um é a de vocês, que tá aí pro lado de vocês, então ali tá a minha câmera, e aí eu tenho assim, um retorno que eu não vou usar, então eu vou botar um underscore, e a imagem eu pego da minha câmera, ponto, read. Vocês vão ver, a câmera vai acender azul, porque ela vai ficar num módulo de captura. Essa minha câmera, como ela tem mais resolução e tal, ela faz um cachezinho, então pra eu conseguir mostrar pra vocês direitinho, eu vou capturar algumas vezes, só pra evitar... o primeiro frame que ela captura, ela captura só pela metade. Ah é, daqui a pouco vai aparecer a foto aqui. Como é que a gente mostra a foto? Eu dou aqui um cv2.imshow, dou um nome pra janela que eu vou usar, sei lá, plateia, e boto a imagem. Então cv2.imshow vai mostrar? Não, não mostrou. Por quê? Porque tem uma coisa engraçada nessa biblioteca, assim, você dá o show, mas ela só mostra mesmo, na hora que você dá um wait key. Esquisito, né? Mas é assim mesmo. Então aqui, aí tá vocês. Isso é uma imagem estática ainda, né? Vocês estão vendo que eu só capturei aquela foto, e ela tá aqui. Aí, se eu vou lá, então assim, ó, tô dando um wait key, vou apertar ESC aqui. Ah, o ESC é o 27, mas cadê? Não sumiu e tal. Não, então eu vou fechar por aqui, né? Legal. Ih, pá, não, né? Ó, não é o live code que tá dando errado. Eu vou dar um ctrl C aqui. Ó, ele já até, o meu Debian aqui fica preocupado aqui. Você quer derrubar o cara aqui? Não, calma. Então eu vou dar um ctrl D aqui, que eu sumo com ele. E aí a gente lembra do negócio, assim, né? Assim, pensando também nos iniciantes. Mas antes, vamos falar de consistência. Ó, que agonia que me dá isso aqui, né? Vocês viram ali, eu dei um CV2 IM Show, tudo minúsculo, e depois eu tenho que dar um wait key com camel case, assim, que coisa esquisita. Então tá bom, mas vamos lá. Você assistiu a palestra de ontem de APIs. É, exatamente. Aquela palestra de como fazer boas libis barra APIs, e foi legal pra caramba, que falava justamente dessas coisas, de consistência e tal, né? E aí tem uma coisa assim, né? O OpenCV, vocês viram o tanto que eu levei aqui pra fechar e tal, apanhar, assim, ele tem um negócio que me fez lembrar muito, assim, essa história aqui. Não sei se alguém já teve essa aula de como programar. Você escreve um código, aí você tenta rodar, erro, não dá certo, como tudo na sua vida. Seu código é como sua vida, cheio de bugs e problemas, e ninguém te ama. Cara, eu quando comecei a tentar esse negócio aqui, cara, me senti muito assim. Eu falei, cara, não dá certo, isso aqui não é possível, não pode ser desse jeito. Quis largar, achei muito mais fácil o malabarismo do que isso aí, pra te falar a verdade. Por quê? Ele tem uns bugzinhos e a gente vai chegar neles depois. Mas vamos primeiro olhar o que é a tal da imagem. Como ele fica dando pau, toda vez que eu for mostrar isso aqui, eu vou digitar de novo, vocês não vão se importar, mas talvez vocês decorem. Mas vamos lá, então a câmera. É o cv2.videocapture. Quando eu falar já, vocês podem dar um sorriso e tal. Vamos ver. Câmera.read. Só que eu vou fazer umas três vezes. Então, assim, ó, vou queimar essa foto e tal. Um, dois, três, i, x. Beleza. E aí, o que eu vou fazer com essa imagem aqui que eu acabei de capturar? Eu quero só mostrar pra vocês que cara que ela tem. Então, né, eu capturei ela no i. O que que é o i? O i é isso aqui, ó. Ele é um array do numpy. E aí, assim, pra cada pontinho da imagem, ele tem esses três valores aqui. Então, cada pontinho desse aqui é uma cor. E aí, como é que fica no final a imagem? Então, assim, meu i é isso aqui. Se eu der um len de i, eu vou ver que ele tem 480 linhas. Se eu olhar só o tamanho da primeira linha, ele tem 640. Então, se eu fizer isso aqui, len i, eu sei a resolução da minha imagem. Minha imagem é de 640 e 480. E eu tô usando três valores de cor pra 256. Então, essa é a minha resolução que eu tô trabalhando, tá? E se eu pegar um... Você vê que eu tô colando, tá? Assim, não tenho vergonha, não. Aqui, então, assim, meu primeiro pixel, ele tem os valores 145, 150, 151. Eu acho que vai ter muito mais gente aqui que manja de numpy muito mais do que eu, porque eu não manjo nada. Então, mas a gente vai mostrar um pouquinho mais de detalhe isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha imagem é só esse array aqui, né? Pra termos do OpenCV, eu não tô olhando features, eu não tô olhando cor especificamente da imagem, não tô vendo círculo, não tô vendo bola, não tô vendo face, não tô vendo nada, né? Vamos brincar um pouco com isso, então. Só pra lembrar aí a galera, né? Assim, estamos falando de uma palestra pra iniciantes, né? Então, assim, se eu tenho uma lista qualquer, então vamos fazer assim, ó. Aqui eu botei, não, porque eu não sei, mas é só pra gente conseguir ver a imagem do Guido aqui. Na verdade, o Guido não precisa, né? É melhor ver o código. Não vai dar. Mas tá bom. Deixa pra lá. Vamos abrir esse aqui? Então, assim, se eu pegar uma lista, range, 10, só pra ver, né? Eu tenho uma lista, né? Se eu quiser ver uma lista, vocês sabem, né? A gente pode fazer um split, né? Eu posso pegar do 1 ao 3, sei lá, eu vou ter o 1 e o 2, porque ele não pega o final. Ou eu posso pegar e fazer de tantos em tantos, com o incremento de menos 1, eu faço a lista ao inverso, né? Eu pego ela do fim pro começo. Ah, e eu posso fazer, então, menos L? Pô, não, não dá, né? Mas eu posso fazer assim. Menos A, for A em L. E aí eu consigo ter todos os valores em negativo. É, mas pra que que vamos usar isso mesmo? Vou mostrar pra gente fazer isso aqui. Então, vamos tirar outra foto de vocês, né? Então, eu ainda tenho alguma coisa aqui. Ah, eu ainda tenho a imagem aqui, cara. Não vou precisar, desculpa. Vocês já, vocês sorrieram na primeira, não foi? Tá bom. Então, vou fazer assim, ó. CV2.imshow. E aí eu vou pegar essa imagem, a que eu capturei agora de vocês. Vou mostrar. Apareceu? Não, claro que não. Tem que dar o 8K, hein, galera? Não esquece. Só que como ele dá pau toda vez que eu faço isso, eu já tenho que fazer tudo de uma vez, senão dá ruim. Então, eu vou... Vamos inverter a ordem? Vamos. Como é que a gente vai fazer? Daquele esqueminha, né? Vou usar um array. Aí tem um segredinho, tem uma virgulazinha assim. Um dia alguém vai me explicar sobre isso aqui. Eu não sei bem por que que é isso aqui. Ou não preciso. Talvez não. Vamos ver na cola? Vamos ver na cola. Ó, não preciso não. Vou fazer um array. Tal. Esta é a minha imagem invertida. E eu vou fazer uma imagem em negativo. Que aí eu vou fazer aqui o menos i. Ó, aqui pode, tá? Porque aqui é um array de numpy. Ele não é um array simples como aquele que eu estava fazendo naquela listinha. E aí, para aparecer... Wait key, camel case, hein? Tal. E o zero aqui é quanto tempo eu quero esperar. O zero, ele fica esperando eu dar o enter. Ó. Então, tá. A gente já tem as três imagens aqui. Vocês olharem aqui em cima, ó. É o nome da janela, né? Que eu dei. Então, eu dei o menos i para dizer que essa aqui é a negativa. Você viu que eu... Só de inverter a ordem dos pixels, eu inverti a imagem toda, né? Assim, é... Esse que é o lance que a gente vai pegando aqui, né? Assim, você está trabalhando... É com o array. Você não está trabalhando com a imagem, tá? Assim, só para lembrar que a gente está mexendo aqui com matemática, né? Assim, não com... É... Propriamente a imagem, tal. As features da imagem. Então, por quê? Porque não tem colher, tá? Se você tirar a volta da colher, não é colher, né? Ali, o que a gente está vendo... O que o computador está vendo não é o garfo. Ele está vendo tipo isso aqui, ó. Vocês estão lembrados da matriz. Então, essa é a nossa imagem, beleza? É isso aqui. Então, vamos fazer um filtro, né? Vamos de novo aqui. Aqui, essas janelas tudo, ó. Já estão tudo bichadas e tal. Aí você pode se esconder embaixo da cama, em posição fetal. Ou você pode vir aqui, dar um Ctrl C. Tá bom, interrompe esse trem. Quero mais, não. Deixa pra lá. Python. Aí, vamos lá. Import CV2. Tá, você faz tudo de novo. Câmera. O que que era mesmo, galera? Vocês lembram? CV2.videocapture1. O que mais? A imagem. Minha imagem, então, vai ser a câmera.read. Vou fazer umas três vezes aqui. Diego X, X. Ó, joinha. Uh! Python! Aê! Uh! Aí, agora, o que que eu ia fazer? Já esqueci. Vamos olhar lá, pá. Então, vamos fazer um filtrozinho, né? Vamos tentar fazer esse negativo bacana da nossa imagem, filtrando uma cor específica, né? Então, vou pegar um mínimo, que vai ser... Vou ter que importar numpy. Numpy.snp. E aí, eu vou criar meu mínimo aqui. Vai ser um np.array. E aí, eu vou escolher três valores. Vou pegar aqueles que eu tinha anotado ali. Não lembro o que que eles eram, não, mas... Vai ser bom, acredite. É, então... E... Meu máximo, preguicinho aqui. Vou pegar, pá, pá. Máximo. Np.array. É... Vamos ver isso. 90... Ih, eu fiz merda. Não, que tal? Desculpa. Fala, pronto. Pau. É... E aí, o que que eu vou fazer? Então, a imagem eu já tinha. E vamos fazer a máscara. Então, a máscara. CV2. Aí, a sintaxe eu não lembro, porque tem coisa que é maiúsculo, minúsculo, então... InRange. Minha imagem. Mínimo. E máximo. É... Vamos olhar a cara da máscara, então, né? CV2. I.M.show. A imagem. Era isso, vocês de braços aí, levantados, foi bacana e tal. E a máscara. A máscara é a imagem filtrada, assim, né? Não sei se é o termo que vocês usariam. Show key. Zero. Ah, deu ruim. Por quê? Oh, wait key, desculpa. Ah, pra ver que vocês estavam dormindo. Vocês não, hein? Aí. Filtramos o quê aqui, então, né? Vocês estão vendo que, dessa imagem daqui... Oh, não, apareceu os braços levantados, né? É aquela coisa... Eu acho que ele pegou foi a primeira imagem, não, a última. Bom, deixa pra lá. É... Então, se a gente pegar aqui a máscara, ó... Você vai ver que lá no fundo... O que que tinha? Não sei, vamos olhar. Ele pegou um pouco dos rostos de vocês e tal. Acho que ele filtrou só barba aqui, não foi, não? Vamos olhar o que que diabo é isso aqui. O que que é o array que eu criei? O array é um array de cores RGB. Que, na verdade, o OpenCV usa BGR. Ah, por quê, cara? Porque é mais legal, mas confuso, né? Sei lá. E aí, se eu pegar... Nesse meu exemplo aqui, o que que eu usei? Eu usei o array 108... Aqui, assim, o primeiro pixel da minha imagem tinha esse valor. E o que eu tava filtrando era 30, 30, 80, e 90, 90, 25, 5. 108, 111, 119, vai dar isso aqui, assim, né? Mais ou menos uma cor aqui, por aqui, e o filtro que eu tava fazendo, eu esperava que tinha esse tanto de azul, esse tanto de verde, ou esse tanto de vermelho, e tal. Então, esse pixel aqui não entrou no filtro porque ele estava aqui, né? Fora dessas duas faixas. Então, ele não entrou por quê? Porque ele é muito gordo, baixinho, muito isso, muito... Não, é porque ele era muito loiro. E aí, isso aí você fala assim, cara, então, mas como é que eu vou trabalhar com isso assim? Eu tenho três valores pra eu procurar, eu só conheço essas seis cores, cara. Eu, pra mim, assim, ou o negócio é azul, ou é preto, não tem muito esse negócio assim. Como é que eu vou achar, assim, um tantinho de azul, um tantinho de vermelho, que vai dar exatamente o que eu preciso? Eu preciso trabalhar com HSV. HSV é matiz, saturação e valor, né? O H aqui, ó, é o rio, né? Rio de matiz. Aqui vocês veem, as cores estão aqui, nesse primeiro item, né? Depois, o de baixo, se é muito vermelho ou menos vermelho, né? O mais esbranquiçado. E o V, ele é mais escuro ou mais claro. Então, eu consigo trabalhar melhor com isso aqui, né? Pra vocês entenderem melhor o que a gente quer dizer com isso. Aí eu vou aí de novo, começar tudo de novo. Ou a gente pode pegar um arquivo, né? Vocês preferem? Vamos pegar um arquivinho? Tá bom, né? Vocês viram que é triste mesmo o negócio aqui, é duro. Vamos abrir esse cara aqui. O que eu tô fazendo aqui? Tô capturando, como eu fiz duas outras vezes e tal, vou ler a imagem, vou... E aí, assim, novidade é isso aqui, né? Eu vou converter a imagem. E isso aqui, como a gente viu, né? Como a imagem, na verdade, é um array matemático, ele vai fazer umas contas matemáticas muito loucas. Você entrar na documentação do OpenCV, você vai ver as fórmulas que ele tá usando. Quem tiver essas taras, pode ir lá, assim. Não é muito a minha. E aí, quem manjar de NumPy, vai ver que, assim, tem essa sintaxe aqui, que é muito louca, né? Que eu tava confundindo, achando que era na outra lá. Se eu pego aqui, eu tô fazendo um split, e aí eu tô pegando, assim, de cada ponto, eu tô pegando o terceiro componente do ponto, e dando um menos um, que na verdade quer dizer o último valor, né? Aqui quer dizer 255. E aí, então, assim, cada pontinho meu, né? Você lembra, assim, eu tinha três valores quando eu tava trabalhando com RGB. Que era o... O azul, o verde e o vermelho. Então, agora, eu trabalhando com HSV, eu vou ter pra cada ponto três valores do mesmo jeito, só que matiz, saturação e valor. Então, eu vou pegar aquele valor de saturação, vou jogar pro máximo, e aquele valor de valor, que é, se é mais claro ou mais escuro, eu tô colocando no máximo, e vou mostrar essa imagem aqui. Então, se eu vier aqui, não preciso de você mais não, tal, demos cinco. É isso aqui que ele faz, né? É muito louco, psicodélico, assim, né? É um trem muito doido, assim, uma viagem de ácido muito louca. Porque ele pegou todas as cores e estourou no máximo. É só pra demonstrar, assim, né? O que que quer dizer eu trabalhar só com o rio, né? Só com a matiz. É que eu vou trabalhar com uma coisa mais parecida com isso aqui, que eu tenho muito mais destaque nas cores, né? Do que do jeito que eu tava trabalhando antes. Então, se eu pular aqui... Então, vamos misturar as duas coisas, né? Vocês viram, a gente fez aí um filtro numa imagem, que aí eu falei que a gente só pegou as barbas, e a gente fez uma conversão pra HSV. Se a gente aplicar, então, o filtro no HSV, em tese, né? Assim, devia funcionar. A gente consegue fazer um filtro muito melhor do que aquilo que eu só consegui capturar a barba, né? Como é que vai ser esse código, então? Eu tô capturando, vou capturar da câmera 1, que é a minha webcam, da frente ali. USB. Então, tô pegando um filtro aqui, ó. Que aí eu já tenho outra cola aqui embaixo. Entre 100 e 130, pra mim, azul, né? Lembra que eu só sei essas cores aqui, cara. Não vou entrar assim, ó, ali é um verde, sei lá o quê. Não, não sei o que é verde água, não sei o que é nada disso. Salmão é peixe, pra mim, essas coisas. Mas, então, vamos tentar fazer isso aqui? Vamos ver como é que vai dar esse negócio. Se eu pegar, então, pai, não tal, demos seis. Ah, aí, pegou da minha. Eu não salvei, né? Tá bom, tá valendo. Eu fiz um filtro ali, pegando de azul, e aparentemente eu achei azul pra caceta aqui, né? Vamos pegar de novo? Ah, sim, ó. Repara aqui, ó. Eu filtrei aqui o... Isso aqui é que a gente tava testando isso aqui de madrugada lá no hostel. E aí, tinha muito pouca luz, então eu forcei aqui, ó, a saturação. Eu tô pegando desde um valor muito baixinho até o valor máximo, e o valor eu tô pegando desde um valor muito baixinho até o máximo. Então, se eu virar a câmera pra vocês, como eu disse que ia fazer aqui, salvar dessa vez, né? E eu posso até aumentar isso aqui um pouco, e vou tentar achar o que tem de azul aí no auditório. Então, tô filtrando mais em cima a barra da saturação e do valor. E aí, vamos pegar aqui? Aí, ó. Aí eu pego só as cadeiras, porque as cadeiras são azuis, né? E eu consigo fazer um filtro muito melhor filtrando o azul dessa forma, porque eu separei os componentes da imagem que realmente fazem sentido pra mim, né? Que são as cores. Assim, é só o... E aí, não deu certo, cara? Vamos fuçando. Essa é a minha metodologia, a metodologia hacker, recomendo esse livrinho aí. Vou falar pro pessoal da Nova Tech tentar traduzir ele pra trazer, que ele é muito bom. Livro de cabeceira. Tenho dez minutos aqui pra fazer. E como é que foi esse filtro? Então, o filtro, como é que ele funciona, né? Vocês já viram minha cola, né? É mais ou menos assim. Eu estabeleci as faixas que fazem sentido pra mim, e eu jogo aqui pro meu NPA-ray, que vocês viram funcionar, é isso aí. E como é que eu adiciono um pouco de interatividade? Então, assim, vocês viram que eu tô... que eu toda vez dou aquele tal, daquele waitkey, né? Só que eu, assim, não tava usando pra nada, mas eu posso atribuir o valor que veio daquele waitkey pra uma tecla, e aí, eu fazendo essa... como é que chama isso? Essa operação binária aqui, muito louca, eu consigo ignorar a caps lock e tal, porque cada vez que você captura uma tecla, se você tá com o num lock ligado, ou, sei lá, scroll lock, essas paradas que ninguém usa, aceso, ele altera o valor do waitkey. Então, você pode aplicar essa operação binária, é um bisu aí pra quando vocês forem fazer, pra você filtrar melhor a tecla que você vai apertar. Então, se eu rodar esse bicho aqui, eu vou só trocar a câmera... Ah, não, já tá aqui, ó. Virada na câmera 1. Tal, tal, tal. Vamos fazer isso aqui. Demos 7. É isso. Ó, então agora, vocês estão em movimento. Quem quer levantar o braço aí? Opa! Obrigado! É isso. Então, assim, aí eu consigo dar alguma interatividade, eu consigo até... É, é... Agora eu consigo até sair do negócio, assim, ter que dar o crash em tudo aqui, dar control-c em nada. Eu consigo dar ESC e esperar uma tecla especificamente. Então, se a gente juntar mais coisa nesse código aí, vamos juntar, vamos juntar, juntar, juntando, juntando, e, né, assim, a gente vai formando. A gente falou de filtro, a gente falou de conversão pra HSV, e agora a gente falou de captura de tecla. Então, na minha demo 8, vamos abrir ela aqui só pra ver a cara dela, pra gente ver. Então, eu tô filtrando alguma coisa entre 100 e 150. Muito, né? 150, ele entra no meu... Na minha cola aqui embaixo, ele entra no meu vermelho ali. Então, entre 100 e 150, com um tanto alto, né, assim, na metade de cima da saturação ali. E vamos filtrar e vamos esperar a tecla ESC aqui pra poder sair. Tem que salvar, né, galera? Salvar. Qual demo que era mesmo? 8. É, aí, ó. Então, eu consigo filtrar só as cadeiras em movimento, tá vendo? E aí, a gente consegue poder fazer alguma coisa com isso, né? Aí, ó. Se você levantar... A galera fugindo da cadeira aqui pra cadeira aparecer. E é muito legal, mas, por enquanto... Eu tenho só uma imagem, né? Assim, ainda não tô usando isso como código. E aí, eu fui falar assim, cara, eu queria desenhar um contorno nas cadeiras. Só que eu fui procurar. Como é que faz contorno na internet? Só vinha coisa de depilação. Fiquei meio confuso, assim. Depois vou perguntar pro biguaca o que isso quer dizer. Mas, bom. O jeito que eu fiz foi assim. A gente pega aqui, eu fiz o meu filtro, e aí, ó, aplicando o meu filtro, eu posso ir na máscara e encontrar os contornos, né? Ele tem esses parâmetros muito loucos aqui. E eu fui estudando. Esse aqui, ele traz só uma lista de todos os objetos que ele achou, e ele faz uma aproximação simplificada. Isso aqui é uma conta matemática. É muito louco também. Quem tiver essas taras, vai com fé. E aqui ele vai, então, me devolver uma lista. Eu vou iterar essa lista. Então, ela vai me devolver quatro valores. E aí, eu vou usar esses valores pra desenhar um retângulo. Que é uma coisa que eu não falei também de desenhar na tela. Mas, bom. O código tá aí, o GitHub e tal. Fiquem à vontade. Eu não olhei que câmera que a gente tá usando. Câmera 1. Beleza. Então, vamos fazer... Demos 9, né? Olha lá, as cadeiras, tudo circuladinho. Se a gente mexer na câmera aqui, vamos procurar mais. Aí, ele achou uns azulzinhos lá em cima. O próprio OpenCV, ele tem um algoritmo... Tá vendo que vocês têm muitos pontinhos aqui? Ele achou um monte de objetos dentro de cada cadeira. E tem uns algoritmos aí pra você trabalhar com isso, pra completar os círculos melhor e tal. Mas, eu acho que não cabe aqui nos meus últimos cinco minutos aqui que eu tenho. Então, vamos lá. Represa que a gente poderia fazer, mas eu acho que eu vou pular. O Roger já fez aí, né? Tá valendo? Eu queria... Eu prefiro usar esse nosso tempinho aqui pra mostrar um outro negócio. Que... Achei muito legal o Sam ontem falar do Pokémon dele e tal. Aí, eu falei assim, Ah, Bíblia, me ajuda aí. Chamei os meninos aqui. O Roger, o Betão, o Humberto Rocha lá, tava me ajudando também. Pra gente... Brincar... De desenhar uma parada. Vamos ver? Pra tentar fazer uma realidade aumentada. Vamos ver se tá aqui. Deixa eu abrir esse cara aqui, só pra ver que câmera que eu tô usando. Eu tô usando a minha, não ia ter tanta graça. Que cores que eu tô usando? Tô usando um vermelho vivo. Não quero. Vou querer usar melhor aquela corzinha que usamos há pouco na nossa Demo 9, que está aqui. Então, vamos usar o azul das cadeiras. E aí, o que será que a gente pode fazer? Ó, e deitação é importante, hein, galera? Esquece, não. É, tum. E vamos ver o que vai aparecer aqui. Temo. Ah! Tchau! E eu acho que isso aí é só uma das muitas possibilidades aí que o OpenCV apresenta, né? Assim, a gente interagir com o mundo real é sempre uma parada muito legal, né? O Júlio deu um exemplo bacana, né? Do cara que usou... E assim, é uma biblioteca Python, né? Assim, você pode misturar com outras que você tem por aí. Então, o Júlio falou assim, Ah, pô, teve um cara que pegou, usou o PyGamer, importa o PyGamer, importa o OpenCV e tá todo mundo junto aí, né? E aí, você fazendo isso, ele deu um exemplo de um cara que desenhava as plataformas na parede com uma fita crepe, e aí o jogo dele interagia com as fitas crepes desenhadas na parede usando o OpenCV. Cara, do caramba, vocês acham muito legal, é o tipo de coisa que dá para fazer e eu acho que fica bacana. E então, vamos lá. Só para a gente encerrar aqui. Então, assim, vocês viram que é muito fácil, vocês viram que eu consegui até fazer aqui ao vivo com vocês, olhando a maioria dessas coisas. Algumas eu roubei, tá? Eu executei, mas assim, vocês viram que era mais ou menos o padrão, era o mesmo. E aí, eu sugiro que vocês tentem vocês mesmos, né? Assim, a gente tá durante o mês de outubro, nesse período da Rectoberfest, procurei na internet Rectoberfest, quem fizer quatro pull requests em qualquer repositório, e não precisa nem ser aceito, durante o mês de outubro, corre que ainda dá tempo, ganha uma camiseta da DigitalOcean. Eu vi umas camisetas por aqui, olha lá, Júlio, vem por favor. O Júlio vai mostrar como é que é a camiseta bacana, do ano passado. Essa camiseta foi do ano passado. Esse ano a gente não sabe. Esse ano a arte do site deles tá muito mais louca do que essa. Aí, a propaganda tá feita. Então, o que que é minha? Obrigado, Júlio. Tem stickers do GitHub e um especialista. Ganha, ganha uns stickers desse aqui, eu ganhei lá, uns eu dei lá no Calango e tal. E é muito fácil fazer, peguem minha apresentação. Vocês viram que, acho que em todos os meus slides, eu coloquei aqui, né, o meu GitHub lá, o carneiro. Pô, vai lá, o carneiro, e vai lá no meu repositório de apresentações. Tem essa e tem outras que tem lá, vocês podem puxar. Até por request, na apresentação, vocês podem fazer. Se vocês quiserem me explicar o porquê que o contorno tem a ver com depilação, sei lá. Pode fazer. E aí, o que que eu acho? Acho que o de vocês vai ser muito melhor, assim, né? O lance da comunidade. Isso aqui foi o que eu consegui fazer. Eu, brincando sozinho, consegui fazer isso aí. E, só umas coisas assim, para vocês pensarem nessas aplicações muito loucas, como a que o Júlio apresentou e tudo mais, é que lembrar que OpenCV não é só Python. Né, assim, OpenCV, o que eu mostrei aqui é uma API para Python, para uma biblioteca que, na verdade, é em C. E, então, você pode procurar exemplos em qualquer linguagem, que foi uma dificuldade que eu tive no começo, assim, né? Eu ficava me filtrando, assim, procurando só exemplos. Um minutinho. Eu procurando só exemplos OpenCV e Python. Cara, aí eu ficava muito restrito, assim, eu tinha muito pouco universo de coisas. Agora vai ter mais uma coisa lá, que é a minha apresentação. Mas, assim, tem muito poucas coisas. Você pode procurar, nas outras linguagens, os exemplos de código e trazer o que vai dar certo. Se é só você portar, é fácil portar para o Python. E, então, eu mostrei aqui que nem tudo funciona e tal, que você pode tentar de outras formas. Vamos tentar a força aí. E divirtam-se, porque é muito bacana. E é isso. Quem quiser saber mais e tal, me procurar, me cutucar lá no Twitter. O Carneiro, com três Os. GitHub e o Carneiro com o som. Ó, eu tenho um canal no YouTube, esses Os. Dois Carneiros. Você entra no www.doiscarneiros.tv, já cai no canal do YouTube. E recomendo muito, quem tiver um hackerspace disponível na cidade de vocês, usem, aproveitem bem. Se não tiver, criem, pelo amor de Deus, que isso é muito legal. E, se vocês estiverem em Brasília, procurem a gente lá no Calango, que a gente faz dessas coisas e outras muito mais interessantes também. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.